Eu começo e eu te explico nessa faixa Eu vou mostrando agora como fica em faixa Cê tá ligado, parceiro, rima na caixa Vou fazer um show e você entra na faixa Porque eu sei que cê é amigo, só que agora é parça Nessa fita cê corre perigo, na faixa Cê tá ligado, agora é só um teste, cuidado Faça o avô, atravessa, faça de pedestre Cê tá ligado, eu vou estribar Só pra você acompanhar Porque minha rima alucina, atravessa Com cuidado, porque eu vou passar por cima Cê pode crer, parceiro, você não pega Porque quando eu rimo, eu chego e atropelo Cê tá ligado mesmo, porque na rima eu sou singelo E sempre na humildade, por isso tô de chinelo É isso então, primeiros 30 segundos de Guizão foi pra conta Jó na voz, na resposta DJ Cê quer falar que vai passar por cima, é um esculacho Só toma cuidado, que o gancho vem de baixo Então presta atenção, na sua situação Cê vai passar por cima, carrinho de flexão Então, cê tá ligado, mano, é tipo feijão com arroz Cê é fusquinha, eu opala, 92 Entenda bem, como é que é Que o bagulho é muito louco Chapa, eu vou falar como é que é Que o bagulho é louco, mano Eu nem disparo Seu discurso tão imprevisível Parece o Bolsonaro De tanta merda que cê fala Cê é escroto Esse não é o Guizão Acho que abriu o esgoto Tá na mão de vocês, pela ordem de rima Barulho para Guizão Barulho para Jó 1 a 0, o Jó terminou, volta DJ Quero ver, quero ver SANTE Quero ver, quero ver SANTE Yo, 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 yo Cê vai passar por cima, passa É aí que cê se fode Então cê pode pisar Porque cê pisa, explode Então, entenda bem como que é essa conduta Que o bagulho é muito louco Cê não entra na disputa E o bagulho é muito louco, pelo amor Cê quer falar de passar por cima Cê não tem nem motor Cê tá ligado, mano Puta que o pariu Pro cê acelerar Enche seu tanque vazio Então entenda bem como que é a minha parada Entenda bem, Guizão Que você só é uma piada Mano, porque eu sou sensei O meu freestyle é tipo a Bíblia O seu freestyle eu rasguei Então entenda bem, mano Na moral, essa que é a rima Só que minha palavra não é vida em cada esquina Cê tem que entender como que é essa batida Porque meu freestyle é Bíblia Porque eu sempre mudo a vida Ô louco 30 segundos de resposta Violeta, Violeta, Paraguizão Vamo que vamo DJ E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Cê tá ligado, parça Nessa fita que pagou Não adianta não Que a rima aqui é tônica E me atinge Tipo o coelhinho da Mônica Então tá bom Então tá bom RIP Que a rima aqui é tônica Não adianta não Que a rima é tônica E se cê tem que ter